No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo! Hoje já Bitelo estreou, exatamente, Bitelo que foi ontem embora, já chegou jogando lá no Dinamo Moscou. Vamos dar uma olhada como foi a estreia de Bitelo. Mas antes galera, vai na aposta, ganha patrocinador aqui do canal oficial, te cadastrando. Tu já ganha 5 pila, isso mesmo mano, aquele prêmio bala pra vocês aí, que são espectadores aqui desse canal. Mano, entrou lá, te cadastrou, ganha 5 pila. Muito de barbada, a aposta ganha é confiável, com o real já começa a apostar. Lá tem que queixar no momento que tu quiser, de qualquer partida. As cotações são as mais altas do mercado. E lembrando, tu tem que ter mais de 18 anos pra tu conseguir apostar lá, beleza? Sem mais delongas, vamos então ver, assistir então, os melhores momentos de... Bitelo, eu ia falar PP, do Bitelo, do Bitelinho, na estreia contra o... Contra o, deixa eu até ver contra quem foi. Dinamo Moscou contra o Futebol Clube Nisnei Novgorod. 1x1 foi a partida, beleza? Bora então assistir e ver como foi a sua estreia. Bora lá! Imagens do Tricolor Nation, tá? Eles que marcaram aí, fizeram o vídeo. Bitelo, Bitelo, Bitelo foi quem cruzou ali, deixa eu até ver de novo. Não, Bitelo quase, quase fez o gol, cara. Camisa 89, isso mesmo, isso. Quase, quase Bitelinho fez o seu gol ali, ó, Bitelo. Pá, quase, quase conseguiu fazer uma... Uma tabelinha ali, boa. Olha, lá vem Bitelo pedindo pra chegarem, tocou mal, tocou mal a bola. Que loucura, mano, o Bitelinho já chegou jogando já. Já chegou jogando lá na Rússia, irmão. Lá vai Bitelo. Bitelinho, mano, é ele mesmo. Botou pra área. Quase, quase uma assistência do Bitelo, hein? Quase, quase uma assistência do Bitelo. Que baita cruzamento, cara, na medida ali, mano. Que baita cruzamento. Olha o toque do Bitelo, que nojento, velho. Que nojento esse toque. Pá, mas os caras também não ajudam, né, mano? Esses colegas do Bitelo aí, pelo amor de Deus, mano. Os caras são muito ruins, velho. Vamos combinar um pouquinho, né? Vamos combinar um pouquinho. Os caras são ruins demais, irmão. Bitela, toca essa bola, Bitelo. Sofreu a falta. Mano, o Bitelo tá deitando lá, mano. Tá deitando. Chamou pra responsa. Tô achando que ele vai se dar bem lá, cara. Tomara que se dê bem, né, cara? É um guri bom. Guri bom. Saiu bem. Saiu pela porta da frente aqui do Grêmio, né? Saiu pela porta da frente. Mas e aí, o que vocês acharam dessa estreia de Bitelo? Deixa nos teus comentários. Deixa nos comentários. Deixa o likezão. Não te inscreve no canal, gurizada. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.